Banho de Gato, o balanço da galera Chegando nela, não demorei muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos dois beijos quentes ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Vou chamar aqui meu patrãozinho Que é vinho estronda pra fazer essa comigo Bora menino Deixa comigo o banho de gato Bande, piri, 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 piri Prova que me ama andando meu chevette Não demora muito e ainda ficou Falei que era interessante e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos dois beijos quentes ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piri, 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 piri Piripiripiripirigate Os andém andou, não tem o caminhonete Se embora na vaqueira, vai chover no Brasil Corró banho de gato Que é visto, onda, junto e misturado, menino Bora mais um, meu rei Corró banho de gato Na pitadinha, opressão No começo eu entendia que era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu de amor É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu de amor É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Eita! E olha a pisadinha! Eita, não! Corró banho de gato! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora meu laço, meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola Eu paro de espora, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Chora, chora Bora na pisada que é sucesso Porra, banho de gato Na pisadinha, menino Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora meu laço, meu velho trovão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola Meu par de esporas, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boicigando que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Bora, menino Aô, minha vaqueirão a todo o Brasil Isso é forró, banho de gato, meu rei Agora na pisadinha Bora balançar, menino E essa vai pra vaqueirão a todo o Brasil Forró, banho de gato Agora na pisadinha, menino Vamos Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lozinho, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar E tá sentindo falta da cama, uma rodada Da zupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí Bora balançar, menino Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era Eu era só um lozinho, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama, uma rodada Da zupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta da cama, uma rodada Da zupa pela casa Do cheiro de amor no ar Bora balançar, menino Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Olha o piseiro, menina Olha a pisadinha, pisadinha, vai Puxa que é sucesso Alô, safoninha Oh, banho de gato Agora na pisadinha, meu rei Vamos lá Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos lá Tá complicado Dormir sem seus abraços Acordar sem você Sonhar com teu sorriso Sem poder te ver Rolar de madrugada Na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo O que a distância impede Da gente tá perto Se tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me diz adeus E nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Chora, sonfona Bora, minha vaqueira Amo a todo o Brasil Borró banho de gato Na pisadinha, meninos Repertório sempre atualizado Vamos lá Alô, galera de São João da Fonte Vamos lá Olha, tá complicado Dorme sem seus abraços Acorda sem você Sonhar com teu sorriso Sem poder te ver Rolado em madrugada Na cama arrasia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo No que a distância impede Da gente tá perto Se tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus E nem se despediu E me trocou por outro Puxa na pisada Vai, vai, vai Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula E que se envia nas paredes Eu te amo, amor Bora mais um Porra banho de gato Na pisadinha Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que mim não tenha perto de você Posso fazer Chapuné no cabelo Vigiu seu sono Sei lá Você trova o seu beijo Pra ver se a dada vai me arranhar Eu posso ser do sal do seu olhar Nem preciso apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pode ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Pega sua toalha Pega sua toalha Me prenda, me abraça e não saia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Com roubaio de gato Me some, se tiver de noite Vira a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Chora, pisada E sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Chora a guitarrinha Alô menino É paixão demais Vai Aqui ó Vai Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Mas sempre esquece E some Se tiver de longe Eu vi a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Vai Só ver o chinelado Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Aô, mulher vagabunda, menino Do rolo não real Mas eu adoro Chora Olha a pisadinha, vai Chora, chora a guitarra E essa eu vou oferecer Pra galera forrozeira De São João da Ponte Vamo' Aô, menino Forró banho de gato Olha o gaiano aí no meio do salão Ali, ó Olha ele ali, ó Aô, menino Vamo' Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Vai Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio Vai E quebrou o espinhaço do véi, e trabou o espinhaço do véi E quebrou o espinhaço do véi, e trabou... Chora, sonfona, chora! Aô, menino, vamo! Isso é porra, barriga de gato! Ao vivo, hein! Vamo! Chora, sonfona, chora! Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, e trabou o espinhaço do véi, e quebrou o espinhaço do véi Travou no meio, menino! O véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom Olha que o véi tá bom, o véi tá bom O véi me orou, menino! Só foi dançar o forró do band-gato que o véi me orou Vamo! 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 O seu olhar não nega quando a gente se encontra, você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa, se quer saber então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua, tá abrazando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua, mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu, ele tá no que? Mas nunca vai ser eu, porque seu coração é meu, puxa, puxa Olha a pisada que é sucesso, menino! Mas na verdade é que você nunca me esqueceu, ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu, ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Puxa, puxa, vai, 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 uh! Olha a pisada aí que é sucesso! Só rouba banho de gato, bora mais um